Olá, eu sou o deputado federal Samuel Viana e no final do ano passado tomei uma decisão muito importante na minha vida. Eu me filiei ao Partido Republicanos, um partido que eu verdadeiramente acredito pelos princípios e valores que ele tem. E por que eu escolhi o Republicanos? É simples, um partido que preza pelos princípios cristãos, tem a família como a base e o alicerce da nossa sociedade, sempre focando no desenvolvimento social e econômico com base no diálogo. É isso que eu acredito que o Brasil precisa progredir. Junto com Republicanos, eu quero lutar pelas políticas do Brasil, sempre defendendo os nossos cidadãos, nós brasileiros, prezando pela justiça social e principalmente fomentando a iniciativa e a nossa liberdade econômica. Lembra que eu citei os motivos que me fizeram escolher o Republicanos, o partido que é 10? Pois é, tudo isso está de forma clara, objetiva e escrito no Manifesto Republicano. Foi lendo o manifesto e eu escolhi que a minha casa seria o 10. E aí, eu quero te fazer um convite. Entre no portal Republicanos 10 e baixe o Manifesto Republicano. Eu tenho certeza que depois disso você vai se filiar e vai construir um Brasil melhor junto com a gente.